Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer as 10 armaduras mais bonitas que existem nos animes. E players, uma novidade pra vocês, o canal agora tá com o Instagram oficial nosso, lá vai ter bastante coisa legal dos bastidores do Player Solo, sorteios, bastante interação e conteúdo exclusivo também, além de claro, vocês poderem conhecer um pouco mais da gente. Então não se esqueça de seguir, garanto que vocês vão gostar bastante. O arroba tá aí na tela pra vocês e na descrição também, arroba o jogador solo 10. É isso players, tem mais de longos então, bora pro vídeo. E vamos começar com a armadura de Atena em Cavaleiros do Zodíaco. A armadura de Atena é uma armadura divina como prevista usada pela deusa Atena, e está escondida no santuário atrás de seu templo, depois das 12 casas do Zodíaco e do Salão do Mestre. E a armadura, na verdade, a própria estátua da Atena, só tem a sua real forma revelada após ser tocada pelo sangue da deusa. E a armadura é extremamente forte, como era de se esperar, e se assemelha com a aparência de um anjo cobrando todo o corpo da Atena, e tendo asas em suas costas, sendo na maioria das versões uma armadura de cor dourada. Que além disso, concede a Atena um escuro que é capaz de refletir todo o tipo de golpe lançado a ele. Obrigada por resistirem. Mais um e vamos com a armadura da Roda do Céu com a Erza em Fairy Tail. E essa é uma das armaduras da Erza que possui de fato uma aparência quase divina, e ela é feita inteiramente de alguma espécie de metal prata azulado bastante brilhante. E ela se consiste basicamente em uma espécie de tiara na testa da Erza e um pequeno peitoral em seu torso. Os braços dela são inteiramente cobertos pela armadura, e já na parte inferior, ela possui suas pernas cobertas pelas placas de metal, todas encobertas por um tipo de saiote e igualmente prateado como as outras partes da armadura. E o mais chamativo da armadura é, sem sombra de dúvidas, as quatro asas prateadas que ficam nas costas da Erza. E além de deixá-la muito imponente, ainda ele concede a habilidade de dar pequenos voos. Mais um e vamos com o Jugenaut Drive do IC em High School de XT. O Jugenaut Drive, ou Dragão da Supremacia, é uma habilidade especial do Boosted Gear Longinus, e é considerado uma habilidade proibida, pois retira temporariamente o selo colocado sobre os dragões celestiais, deixando o usuário louco enquanto sua vida é devorada. E essa armadura é extremamente imponente e cobre todo o corpo de seu usuário. E ela possui vários detalhes que fazem lembrar uma espécie de dragão, como um capacete que é alongado para a frente e possui dois detalhes que se parecem com presas, além de que as mãos e os pés de sua armadura possuem garras em seus dedos. E para terminar as semelhanças com o dragão, a armadura ainda possui um rabo e um par de membros em suas costas, que à primeira vista parecem seis braços similares a uma aranha ou algo assim, mas que na verdade são parte da estrutura da asa de um dragão. Próximo e vamos com a armadura do Scanor e Namatsu no Taizai. O Scanor é um dos sete pecados capitais e é conhecido como o pecado do orgulho do leão, e é dito como um dos guerreiros mais poderosos de todo o universo. E a sua armadura se parece com aquelas usadas por paladinos. E ela é completamente dourada e cobre todo o seu corpo, a não ser sua cabeça uma vez que seu elmo é pequeno demais para ele em certos momentos do dia, já em outros acaba se tornando grande demais. E a armadura é bastante imponente e deixa o Scanor com uma aparência muito mais intimidadora. E os seus ombros são cobertos por duas grandes ombreiras que mais se parecem com escudos na verdade, com um grande brasão prata no fundo azul. O torso da armadura é muito grande e é prolongado até próximo ao joelho do Scanor, já os membros inferiores são cobertos até próximos ao começo de suas coxas, lhe dando mais liberdade de movimento. Mais um e vamos com a armadura do Jipa em Boruto. O Jipa era um dos membros internos da Kara e era bastante cruel e sádico tendo um real prazer em ver o sofrimento de outras pessoas. Em sua fase inicial, ele possui uma espécie de armadura de metal em seu braço, mas em sua forma final, a armadura se estende por todo o seu corpo, deixando apenas um pequeno vão na altura de seus olhos para que o Jipa possa enxergar. E a armadura cobrindo todo o corpo do Jipa possui ainda duas cores, sendo metal bastante prateado em seu lado direito e sendo dividida meia-meia com a cor preta já no lado esquerdo. E a armadura possui ainda uma pequena tira do saiote que o Jipa usava antes da sua transformação completa ser alcançada. E agora vamos com o Jipa com a sua armadura Inferno em Bleach. E a armadura de Inferno do Jipa concede a ele uma aparência bastante diferente das demais transformações que ele possui. A armadura Inferno se manifesta apenas na parte superior de seu corpo e as roupas nas partes inferiores se mantêm, mas o torso do Jipa é tomado por uma armadura que se parece com um ossos na parte esquerda de sua barriga. Já o seu peitoral é tomado por um grande crânio na parte esquerda, enquanto na parte direita possui alguns ossos e mais um crânio no ombro direito. Já o braço esquerdo do Jipa é todo coberto até as mãos. E por fim a armadura sobe até seu pescoço e a parte frontal de um crânio cobre seu lábio esquerdo do rosto do Jipa. E a armadura ainda é conhecida facilmente pela cor dourada brilhante que ela possui por toda sua extensão. E agora vamos com Tatsumi em curso V2 no anime Akamega Kill. A armadura em curso do Tatsumi é primeiramente uma armadura simples de cor prata e ela cobre boa parte do seu usuário, mas é em seu nível V2 que ela se altera bastante e passa então a cobrir todo o corpo de quem a usa e ganha sua principal característica que é sua cor dourada. Além disso, essa armadura dá ao usuário duas grandes asas em suas costas, além de duas ombreiras bastante grandes e pontiagudas, assim como a parte do peitoral da armadura que deixa ela ainda mais imponente. E o elmo da armadura aparenta ser inteiramente fechado, ainda que numa parte próxima aos olhos ela possui apenas a cor preta e as duas íris dos olhos sejam vermelhas. Mais um e vamos com a armadura do Alfonso em Fometa Alchemist Brotherhood. O Alfonso é o irmão mais novo do Eduardo e Alric e a sua armadura na verdade é seu corpo físico, uma vez que ele acabou perdendo seu corpo no processo de transmutação que ele e seu irmão fizeram para trazer a sua mãe de volta à vida e isso obrigou o Ed a presionar a alma de seu irmão na armadura com um sinal de sangue. E a armadura é extremamente imponente e torna o Alfonso um dos personagens mais altos da obra. E ela é uma armadura grande e rígida, sendo dividida em longas partes nos membros Torce e Elmo. E ela possui uma cor de chumbo e é pouco brilhosa, além de possuir um saioote na cintura e algumas espécies de espinhos na altura de seus ombros. Mais um e agora vamos com Frank Shogun de One Piece. O Frank é o carpinteiro do bando do Chapéu de Palha e é um ciborra que está constantemente apresentando mudanças em seu visual. Mas o modelo Shogun é um dos mais incríveis dele, sendo um robô gigantesco que funciona como uma espécie de armadura. E ela possui um torso grande e cilíndrico que é decorado com o símbolo dos Mugiwaras. Já os seus membros inferiores são pequenos e finos, assim como o Frank, mas já os membros superiores são também, como de seu criador, com grandes punhos e dois ombros bastante protuberantes. E a cabeça da armadura é feita toda de um metal prateado e possui uma broca em sua testa que se parece com o topete que o Frank possui. E além disso, sua armadura gigante possui ainda uma katana gigantesca em suas costas. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais, no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos pra juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!